Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental 1. Nossa aula hoje é matemática. O que vamos ver na aula de hoje? Medidas de tempo. Nas medidas de tempo, nós vamos ver as horas, os minutos e o calendário. Primeiro nós vamos dar uma olhada nos instrumentos inventados para medir o tempo. Aqui nós temos o relógio de sol e a ampulheta. Hoje utilizamos o relógio para medir o tempo. Hoje existem inúmeros modelos de relógios para medir o tempo. Aqui nós temos o relógio de pêndulo e ali o relógio de bolso. Esses modelos são modelos mais antigos. Aqui o relógio despertador e o relógio de pulso. Esse relógio despertador é um relógio antigo, tem modelos mais antigos, mas ainda existe atualmente. É antigo, mas ainda usamos muito. E o relógio de pulso que é muito usado. Hoje as pessoas praticamente não saem sem o relógio no pulso. Aqui nós temos o relógio de rua. Nas grandes cidades já existem os relógios de rua. Alguns marcam até a temperatura. E ali nós temos o telefone celular. Então aquelas pessoas que não usam relógio de pulso, sempre está marcando o tempo olhando a hora no celular. Porque o celular já vem com esse relógio marcando o tempo. Há dois tipos de relógio. O relógio de ponteiro e o relógio digital. O relógio digital já está marcando a hora. Você olha e vê lá, 10 e meia, 11 horas. Já o relógio de ponteiro você precisa saber contar as horas e os minutos. Então, esse primeiro relógio está marcando duas horas. Então, você observe bem os ponteiros dele. Já o relógio digital está marcando 12 e 1. Então, você não precisa olhar e ver a hora e os minutos. Porque ali já está dizendo, já está mostrando, aliás, que é 12 e 1. O tempo pode ser medido em horas, minutos e segundos. Então, a gente precisa conhecer aqui. Um dia tem quantas horas? Então, um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Meia hora é a metade, então 30 minutos. Um quarto de horas tem 15 minutos. E um minuto tem 60 segundos. 20 minutos. Você sabe ver as horas? Lembra que eu pedi a vocês que olhassem bem para o ponteiro do relógio. Esse relógio aqui está marcando duas horas e o de lá 12 e 1. Observe, o ponteiro pequeno está no número 2 e o ponteiro grande está no número 12. Então, toda vez que o ponteiro pequeno estiver em um número e o grande estiver no 12, aí vai estar marcando a hora cheia que a gente diz. Então, aqui duas horas. Se o ponteiro pequeno estivesse no número 3 e o grande no 12 ia ser 3 horas. Se tivesse o ponteiro pequeno no 4 e o grande continuasse no 12, 4 horas. E assim sucessivamente. Observando sempre o ponteiro pequeno e o ponteiro grande. Se o ponteiro pequeno estivesse no 2 e o grande estivesse no 6, aí seria 2 e 30 ou 2 e meia. Mas esse termo duas, vocês vão ver que ele muda. Depende se é antes de 12 ou depois de 12 horas. Aqui vejamos como se lê as horas a partir do meio-dia, né? Veja, uma hora, no caso, depois de meio-dia, é chamado 13 horas. Por quê? Porque meio-dia não é 12 horas? Então, mais uma hora vai ser 13 horas. 2 horas depois de meio-dia, 14 horas. 3 horas depois de meio-dia, 15 horas. 4 horas depois de meio-dia, 16 horas. 5 horas depois de meio-dia, 17 horas. E 6 horas depois de meio-dia, 18 horas. Se isso aqui fosse antes de meio-dia, uma hora era uma hora mesmo, uma hora da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Antes de meio-dia. Agora, depois de meio-dia, aí a gente começa a contar o número que vem depois de 12 mesmo. Aqui nós temos, continuando, né? Nós paramos em 18 horas depois do meio-dia. Então, 7 horas, 19 horas. 8 horas da noite, né? 20 horas. 9 horas, 21 horas. 10 horas, 22 horas. 11 horas, 23 horas. E aí vem 12 horas, que é 24 horas. Aí a gente diz, é 12 horas da noite, né? Não, é 24 horas. Completou, fechou as horas do dia. E aí começa tudo de novo, né? Depois dessa 24 horas, volta uma hora. Aí é uma hora mesmo da manhã. 2 horas, 3 horas e por aí vai. No relógio de ponteiro, a gente não vai ter diferença. Ele vai marcar lá 12 horas mesmo. Agora, no relógio digital, 24 horas, marca 0 hora. Porque realmente zerou, né? Completou as 24 horas. Vai começar tudo de novo. Então, no digital, já marca 0 hora. E aí, a partir de 1 hora, começa a contar de novo. 1 hora, 2 horas e aí vai. E como se lê as horas, né? É como eu acabei de falar. O ponteiro pequeno marca as horas. E o grande marca os minutos. Então, como eu falei, o pequeno, estando em qualquer número, ele vai estar indicando a hora. Se é 2 horas, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. E o grande, os minutos. Agora, veja o relógio despertador. Ali está marcando 10 horas e 10 minutos. É importante observar o seguinte. Que de um número para o outro, tem uns pontinhos. Por exemplo, ali, do 12 até o 1, são 5 minutos que se passam. Então, você conta, ó. Se no 12 são 10 horas, quando o ponteiro grande está no 1, 10 e 5. Quando ele vai para o 2, como está ali, 10 e 10. Se ele for para o 3, aí você soma mais 5 minutos. Então, 10 e 15. Quando ele estiver no 4, você soma mais 5 minutos. 10 e 20. Quando ele for para o 5, mais 5 minutos. 10 e 25. E quando ele estiver no 6, aí mais 5 minutos. Vai ser 10 e 30. E aí você vai somando sempre 5 minutos. E quando acontecer de não chegar no número seguinte, aí você tem que contar. Por exemplo, ali, se o 10, o ponteiro grande sair só um pouquinho do 2. Para aquele outro ponto ali. Tem um pontinho bem juntinho do 2 e outro afastado. Aí já é 10 e 12. Aí a gente tem que estar olhando, né? Para ver realmente a posição do ponteiro grande. Aquele que está indicando os minutos. Aí nós vamos para os minutos. Mais uma explicaçãozinha. No mostrador de um relógio, os números de 1 a 12 representam as horas. É importante a gente lembrar. Que ali, do 1 até chegar no 12, representam as horas. Os risquinhos, que é o que eu acabei de falar, os pontinhos. Entre esses números representam os minutos. Que é o que eu falei, né? 10 e 10, 10 e 11, 10 e 12, 10 e 15, por aí vai. Vai. Enquanto o ponteiro pequeno, que é o das horas, vai de um número a outro, o ponteiro grande dá uma volta inteira, claro. Porque o ponteiro pequeno que indica a hora, ele está ali no número 2. Ele vai sair dali para o 3. Enquanto ele está fazendo isso aí, saindo do 2 para o 3, o outro ponteiro está girando, dando uma volta completa, né? Aí nós vamos para uma atividadezinha, né? Para lembrar o que foi dito até aqui. Informe que horas marcam esses relógios. Então, nós temos despertador, né? Uma canja aí, né? Os mesmos relógios. Vamos lá. O primeiro, 10 horas e 10 minutos. Vamos lá no segundo, 2 horas e o terceiro, 10 horas e 12 minutos. Veja o que eu falei, né? Que o ponteiro ali, o ponteiro grande, ele está um pouquinho afastado ali, né? E esse relógio aí, esse de pulso, ele não traz os números seguidos, todos os números. Ele colocou 12 no lugar do 1. Tem um tracinho no lugar do 2. Tem outro tracinho, né? E aí tem o número 3, né? E tem relógio também de pulso que não traz número nenhum. Você tem que saber a localização do 12, até de todos os números para que você consiga ler as horas. Aí nós vamos para calendário. É muito comum na nossa casa ter um calendário, né? Na parede, em algum lugar da casa. No calendário são representados os dias, as semanas e os meses de determinado ano. Por exemplo, nós estamos no ano de 2018. Então, no calendário vai estar representado todos os meses do ano. De janeiro a dezembro. Usamos o dia, a semana, o mês e o ano para contar o tempo. Então, aqui nós temos um calendário, ele mostra 12 meses, né? Contando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Que é o primeiro semestre. Aí vem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Que é o segundo semestre. Aqui nós pegamos o mês de maio, né? Veja só. Aí nós vamos olhar os dias da semana. Quais são os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí a gente pergunta, qual é o primeiro dia da semana? Muita gente responde que é segunda. Porque é o primeiro dia útil. Mas o primeiro dia da semana é domingo, né? Então, o primeiro dia da semana aqui é domingo. Então, maio, ele vai começar numa terça-feira. Então, aqui, por que que no calendário a gente tem aqueles dias que vem marcado de vermelho? Ali indica que é feriado, né? Vai ter um feriado. A semana tem sete dias, né? Aí a gente vai aqui observar. O ano tem 12 meses, como já foi falado. A semana tem sete dias. Há meses que tem 30 dias, outros tem 31. E tem fevereiro que tem 28 dias, mas que de quatro em quatro anos, fevereiro tem 29 dias. E quando fevereiro tem 29 dias, nós chamamos de ano bissexto. Os seis primeiros meses do ano formam o primeiro semestre. E os seis últimos meses do ano formam o segundo semestre. Aí a gente vai para mais uma atividadezinha para lembrar o que foi falado. Qual é o primeiro dia da semana? Foi dito agora. O domingo. Qual é o último mês do ano? Dezembro. Em que mês você nasceu? Aí você é uma resposta pessoal. Eu, particularmente, nasci em dezembro. Então, aqui está a nossa referência. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham aprendido. Até a próxima!